Eu sou mágico em MC, e aí novinha? Bem de cabeça pra baralho, bem de cabeça pra baralho Bem de cabeça pra baralho, bem de cabeça pra baralho Novinha do Mandela, do Mandela, do Mandela Vem dar uma sentada, vai dar uma sentada Vem dar uma sentada, vai dar uma sentada Pode me chamar de puta Pode me chamar de puta Vou andar sentada, vai dar uma sentada Vem dar uma sentada, vai dar uma sentada Vem dar uma sentada, vai dar uma sentada Vem, 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 Pode, 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 fim de cabeça pra baixo Essa é só catucatão Pode, 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 fim de cabeça pra baixo Pode, 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 fim de cabeça pra baixo Essa é só catucatão Catucatão Eliminar que essas filha da puta Te ensino agora como você faz Pra passar a mão na bucetada Essa vaga fala pra piranha que quem tá é o pai Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Segui, já disse a saquinha da minha pica No fim do Maurício, ele já te comeu Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Segui, já disse a saquinha da minha pica No fim do Maurício, ele já te comeu Já te comeu, já te comeu, já te comeu, já te comeu Dá uma dedada, calma tá nada, mal comecei e você já gemeu Já te comeu, já te comeu, já te comeu Dá uma dedada, calma tá nada, mal comecei e você já gemeu Preliminar que essas filha da puta te ensinou agora como você faz Pra passar a mão na boca, você tá nessa vaga Fala pra piranha que quem tá é o pai Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Sei que sei que já disse a saqueta da minha pica Novinho o Maurício ele já te comeu Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Sei que já disse a saqueta da minha pica Novinho o Maurício ele já te comeu Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Sei que já disse a saqueta da minha pica Novinho o Maurício ele já te comeu Já te comeu, já te comeu Já te comeu, já te comeu Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Já te comeu, já te comeu Já te comeu, já te comeu Dá uma dedada, calma danada Mal comecei e você já gemeu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A novinha vai mandar um Alex O peru não vai dar mole 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 Tava parado na esquina com os mandatos da firma Quando eu vi que ela passou Colou até o meu trocar de olhar Mas foi no baile Tu não se esbarou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca firmando um balão, balão Fica molhada com o menor de Glock Então vem sarra forte Tava parado na esquina com os mandatos da firma Quando eu vi que ela passou Colou até o meu trocar de olhar Mas foi no baile Tu não se esbarou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca firmando um balão, balão Fica molhada com o menor de Glock Então vem sarra forte Fiquei sabendo que tu gosta de um preto E aí E aí E aí E aí E aí O Lapa ela vai dizer O que acontece no bailão No baile lá da prainha Ela desce com o xerecão Bate 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 o xerecão No chão Bate o xerecão Bate o xerecão No chão Bate o xerecão Bate o xerecão no chão Bate o xerecão, bate o xerecão no chão Bate o xerecão, bate o xerecão no chão